Bola aí o time do Bahia, time comandado pelo Evaristo de Macedo, olha que jogada boa pra área, perigo, o goleiro trabalha! O Mantena girou ali dentro da área e obrigou o Júlio César a uma grande defesa, hein? Olha o lance aí, ó! Belo toque do Petkovic, o lance é bom pro time do Flamengo, bola pra área, perigo! Gol! Reinaldo tá no Flamengo! Seis minutos de jogo do Almeidão, primeiro gol da Copa dos Campeões! E olha ele chegando de novo, Reinaldo enfiou pro Edilson, cortou, foi pra área, rolou, Rocha! Gol! Do Flamengo! Rocha, numa saída fulminante do Flamengo! Rede também, toda a rede ligada, acompanhando, olha o Marcos Vinícius, chegou, saiu o goleiro, ele saiu, tirou no goleiro, mandou pra fora, é tiro de meta! Grande chance teve agora o Bahia, numa infiltração do Marcos Vinícius, ali você tá revendo! E o Zagalo dá uma bronca no Leandro Ávila, entendendo que faltou marcação! Preto! Meteu pra área, bom lance, Marcos Vinícius, saiu o goleiro! Gol! Do Bahia! Marcos Vinícius, aos 21 minutos do primeiro tempo! O Daniel de Paula vinha chamando atenção pras bolas enfiadas, os lançamentos, e foi daí que aconteceu o gol do Bahia! Petkovic chegou, vai rolar na frente, rolou pro Reinaldo, ele caiu ali na entrada da área e o alto marcou o pênalti! Foi dentro, tava impedido, tava impedido o Reinaldo! Pé direito do Edilson na bola, bateu! Gol! Três para o Flamengo, um para o Bahia! Vai bater o Jean Elias, olha o tamanhão dele, ó! De pé direito! Que violência na bola do Jean Elias! Petkovic tá mais perto da bola, o Beto tá mais atrás, o Beto é que bate! Pegou o Emerson! Bola complicada pro goleiro do Bahia! O Bahia que não disputa a Libertadores desde 89! Vai pra cima da marcação o Edilson, faz o corte, levantou pro Petkovic! Ele toma a bicicleta ali o Petkovic! E aí ele levanta a galera do Flamengo aqui no Almeidão! Primeira grande jogada do Edilson, e aí a finalização do Petkovic! Olha quem tá com a bola, é o Edilson! Tá puxando esse contra-golpe, aí o Bandeira deu posição legal! Reinaldo vai pra cima! Foi pra cima do goleiro, bem o goleiro! Grande intervenção agora do Emerson! Olha o Cássio arriscando de longe! Segurou, largou! Gol! Gol! Reinaldo para o Flamengo! 11 minutos do segundo tempo! Uma infelicidade do goleiro do Bahia! Olha que bola do Edilson, que lance lá pro Reinaldo, recebeu! Reinaldo foi pra cima do zagueiro, tocou pra dentro! Carlinhos tirou, sobrou pro Petkovic e o Ato manda seguir! Torcida do Flamengo pedia pênalti! Olha o Jean Elias, agora bateu bem! Grande defesa do Júlio César! No Bahia, pode ser boa, o Beto tá cutucando ali por trás, pra fora! Que oportunidade perde o Bahia! Escanteio para o Bahia! Na confusão, vai sobrar pro Washington, bateu! Saiu o Júlio César! Finalzinho de jogo aqui, no Almeidão, em João Pessoa, Mantena! Levantou, tá todo mundo livre aí, vai sair o gol! Gol! Do Bahia! 47! 47! 47! 48!